Alguns meninos a serem emocionados, 16, 17 anos, que estão entrando pro crime. Deixa eu até me ajeitar aqui, que é uma conversa importante. Vejam bem, velho. Deixa eu falar uma coisa séria a vocês. Não se emocionem com o Invicta falso. Não se emocionem com o camisa primeira linha. Não se emocionem com o Red Bull falso. É isso que vocês, mais ou menos, podem estar se vislumbrando nesse exato momento. E tá tomando uma decisão erradíssima de entrar pro crime. Porque pra morrer é rápido, basta apenas uma ocorrência policial. Se vacilar, cair como o X9, os caras comediam, podem lhe matar. Dependendo da bandeira que você abrace, seja homem pra sustentar, mesmo com 16, 17 anos. Vou fazer até uma menção aqui, não sei se nem se é positiva, mas é a título mesmo de instrução pra esses meninos. Ainda mais se for comando vermelho. Certo? Então, pensem direito, pô. São emoções que, às vezes, te levam pra um caminho que leva à morte. Então, não é gratificante. A maioria das vezes, né? Ou então se atrapalhar. Ou então se atrapalhar. Bicho, às vezes, se você conseguir entender... Você que tá no tráfico aí tem poucos meses, veja com o que você tá ganhando. Veja quanto é que você tá ganhando. Se você tá conseguindo ajudar a sua mãe. Se você tá conseguindo se manter. Se você saiu da barra da saia de sua mãe. Né? Que às vezes você é um mijão ainda, pô. Entendeu? Outra coisa que eu gostaria que vocês analisassem. Quando a polícia chega, vocês tomam um tiro e perdem a carga. Vocês pagam? Pagam. Vocês têm que trabalhar de graça, mas quantos dias? Paga tudo. Quantos dias vocês ficam sem faturar? Então, pô. Para pra pensar um pouco. Vai vender uma água, pô. Que às vezes você vai ganhar um pouco menos. Mas não vai perder. Nunca vai perder. Entendeu? Então, assim... É... É... Como até meu cumpadre fala, Milton. Né? Velho, negócio de cortar... Nada que faz negócio de sobrancelha, né? Mas, assim, fazer negócio de dois, três, sem ser... Ou tá alaranjada, você que é emocionado. Às vezes o cara não entra em nada, irmão. Não entra em nada. Ele quer serotipar como marginal. E aí, quando a gente chega e pré-julga, acha que a gente tá errado. Que a gente tá errado, porque tá andando... Longe de uma teoria lombrosiana, né? Para os sociólogos ao vivo aí, os críticos de plantão. Mas, assim, porra, o cara se traveste como se fosse de determinada facção. Então, nós temos formações, né? Que a gente coleciona. Formações de ideias que a gente coleciona ao longo da carreira, né? Que nos levam a crer que determinada pessoa tá delinquindo. Isso perpassa ao tipo de cabelo, corte de sobrancelha, C2, C3. Tudo. Os caras usam óculos sem lente, velho. Aparelho sem... Aparelho que não é ortodôntico, é apenas pra... É muita loucura. Então, assim, vocês jovens, porra, procuram um caminho do trabalho, velho. Não tem outro não, porra.